Olá, estou aqui para passar hoje uma receita de Enformado de Pizza. Já falei para vocês que eu dou o nome de Enformado, tudo aquilo que eu levo ou modelo na forma, mesmo que não asse em forno. A receita é de pizza, mas não é uma pizza de modelo tradicional. Ela vai na forma, numa forma de bolo, só que a receita é com os ingredientes da pizza. Três tabletes de fermento biológico fresco de 15 gramas cada. Três colheres de sopa de açúcar refinado. Três e meias de xícara de 240 ml e meia de água morna. Só que a água morna é mais para o quente. Essa água morna que você quase não consegue tocar com o dedo. Ela está saindo fumaça, só que você consegue tocar e não manter o dedo. Doze colheres de sopa de azeite, se não tiver azeite não tem problema, põe óleo, óleo de soja. O liquidificador. Parte os primeiros ingredientes de um pouquinho, menos de um minuto. E depois liga o liquidificador. Você vai acrescentando aqui, mais ou menos duas xícaras de farinha de trigo. Você não vai conseguir bater a farinha de trigo toda aqui. Porque senão vai pesar-se o liquidificador. Você passa por uma tigela essa mistura e termina de acrescentar. São três xícaras de farinha de trigo no total. E aí você reserva mais um pouco para abrir a massa na bancada. Eu não... Aí eu ponho o saco, ó. Pitadinhas de pouco para não salgar muito. Mais ou menos uma colher de chá. Massa de pizza não precisa sobar como pão. Basta apenas misturar os ingredientes e deixar crescer por uma hora. Ou um plástico que abafe. Deixe crescer por uma hora. Antes de começar a abrir a massa aqui. Faz aquela limpeza com aquela misturinha. Que eu passei a receita para vocês nesse canal. De álcool. Vinagre de álcool e água. É a época ali para fazer. Põe farinha na bancada. A massa já... Você tenta abrir ela com o robo. Secando sempre com a farinha de trigo. Quando ela sai daquela tigela que descansou. Ela sai bastante unida. Você vai secando com a farinha de trigo. Abre ela no formato redondo. De um jeito que você põe a assadeira no meio. E ela sobe ainda pelas laterais. Você vai usar essa massa. A assadeira já tem que estar untada e enfarinhada. E o forno pré-aquecido. 180 ou 200 graus. Deixando sobras aqui. Para você recobrir com ela. Não a assadeira toda. Enquanto isso. Eu cortei. Tomates. Um pouquinho de sal. Para o tomate soltar a água aqui dentro. Estou gravando. Eu ponho o molho de uma aqui. Requeijão cremoso. Arrumei os tomates. Vou salpicar o orégano aqui. Até cobrir os tomates todos. Depois eu vou fechar a massa sem quesca. Eu peguei as bordas que sobram daqui da massa. Virei até aqui o meio. Puxei três pontinhos. Juntei aqui. Vou passar gema de ovo. Com um pouco de leite. E levar ao forno para dourar. Aqui está. Depois de pôr na assadeira. Arrumar. Deixar assim. Semi. Semi tampado. Eu levei no forno. Para assar de 35 a 40 minutos. No máximo. Ou até dourar. Vindo aqui. Não tampar por inteiro. Eu vou informar. Está quentíssimo. Eu vou abrir. Mas a mussarela vai escorrer um pouco. Vocês esperem amornar um pouco. Para depois cortar. Para a mussarela não escorrer. Eu tenho que mostrar o resultado para vocês. Por isso que eu estou cortando agora. Ele fica delicioso. E você pode congelar ele assim assado. Você aquece no microondas quando for consumido. Espeita. Hum. Esqueita. Quentíssimo. Obrigado.